Ela fica até meio chateada, porque ela já tem inglês, entendeu? Tipo, você acha que você tá se rebaixando? De estar aqui? Não, jamais. Não, é porque ela falou do… eu que não entendi o que ela tá falando. Não, é porque… não, é meio que isso, só que não dá essas palavras, amiga. Não precisa tratar, estamos vendo que eu já falei. É que eu já falo o português correto, tipo assim, que eu entendi, era isso. É, porque assim, né, bem o mar… Pô, vou fazer aqui, vou fazer. Ela tava lá na televisão, entendeu? Sim. Aí foi, chegou aqui… Mas sabe que ela também tem esse problema que sempre queria aparecer em tudo, não querendo falar mal, tá? Mas ela sempre quer aparecer em tudo, porque ela é muito parecida, né? Um programa pra ela não tá bom, então… Mas assim, a primeira vez que você entrou, já deu pra ver que você ia sustentar tudo. E todas as vezes que você estava… e qualquer coisa todo mundo… ela. Aqui que você tá falando? Olha, o Félix pode vir todos os dias, tá? Não, eu não tô querendo… assim, eu sou Leonina e eu sou o primeiro lugar. Mas eu tô falando… Primeiramente, Félix, deixa eu te falar uma coisa. Primeiramente, tá? Que eu apresentarei isso aqui sozinha numa boa. Eu sei também, Leonina. Não, mas você tá falando que ela que tá sustentando tudo? Não, amiga, calma. Não, o do trabalho que ela fez lá… Que eu faço, é… Primeiro que a outra coisa que você não podia falar era BBB. Tá, não pode ter visto, não. Eu quase entrei no BBB e falei nisso, sabia? Mentira! Eita! Da Emily. E por que a senhora tá falando agora? Tá falando sério? Vai que você entra no outro… Juro por Deus. Mas não tinha famoso nessa época. Não, não era de famoso. Ah, não era? Foi da Emily, que era tipo, de gêmeos, que entrou gêmea, que a irmã dela… Não, amiga, 2017. Não, não foi o seu. 2017. O seu é de quanto? 2018? Ah, tá. Você não era nascida. Não, tava na escola. Mas foi, que é oficial. E é muito engraçada essa história, porque tipo assim… Eu só recebi um SMS falando, verifique seu e-mail, não sei o que lá… BBB. Na minha cabeça, já tava na casa. Ai, você tá falando, eu quase entrei e não foi nem ver assim. Mas calma aí, você fez sua inscrição. Não, eu vim pro Rio de Janeiro. Eu fiz o tempo, a minha cadeira elétrica, tudo bonitinha. Mentira! Exame médico e tudo bonita. Que isso? Por Deus, não tem por que mentir. Mas exame médico, a pessoa já acha mesmo que vai entrar no exame médico, não é não? Eu não posso falar nada sobre a… Tu não fez exame médico, né, Ana Clara? Escolha dos participantes. Ela não fez exame médico, tenho certeza. Lava minhas mãos. Lava suas mãos. Não falo nada sobre os bastidores do programa. Quer entrar, se inscreve. Tu não vai entrar mais não, Ana Clara. Eu não, tô bem tranquila. Tu pode falar que tu não vai entrar mais não. Não, não, eu só quero garantir o meu emprego mesmo. Ah, tá. Porque tu já se expôs muito aqui fora, já tu não vai entrar mais não. Não, amiga, nem tem como, não. Não, não, chega. E também o que eu já me expus lá dentro já foi, né? É. Já deu. Mas sabe o que eu torcer pra você? Ai, que bom. Acredita que eu torcer pra você? Eu acredito. É sério? Você é sensata. Não, eu quero falar sério, amiga. É que às vezes tem um pouco de dissociação. Mas eu ficava um pouquinho de ranço do teu pai quando ele ficava enchendo o saco. Eu queria que você estivesse lá só se bióscar. Eu ficava chente, deixa ela. Ela, com certeza, ia se ferrar muito mais se ela fosse só dentro da janela. Por um lado real é o que você tá falando. Tô falando, amiga. Não, gente, imagina, olha. Fiquei pensando hoje, mas na época quando a gente tava assistindo, a gente ficava. Eu já causei, eu já causei lá com ele. Imagina sem ele. É, né? Já bebia com ele lá, imagina sem ele lá. Verdade. Ele ficava mesmo, agora, demie agora. Mas aí, tu mandou seu vídeo de inscrição? Fiz um vídeo. Naquela época, você tinha que fazer um vídeo e postar no YouTube. Mandar o link lá quando você faz a inscrição. Ah, e como que foi o seu vídeo? Como foi o meu vídeo? Não. Tô no mal, senta… Não tô brincando. É, né? Como que… Eu tava sentado lá com o Lacey falando, eu sou o Ferex, eu sou o Melhar. Sério? E tipo, ficava tudo assim, eu sou o Melhar, tudo que eu faço é sessão incrível. Ai, que maravilhoso, gente. E por que eles te chamaram? Tava tudo certo. Mas depois eu conto essa história, porque tão falando aqui pra mim assim. Gente, eu amo vocês. Eu volto daqui a pouco. A gente vai falar nesse assunto. Vai, amiga… Olha, leva o seu chicletinho que você não comeu nenhum. Deu um… Porque eu contei tudo, né? É, né? Mas deu um Miguel ali na gente. Contou até a mais. Por isso que tu não fala, né? Beijo, gente. Beijo, tchau, tchau. Gente, foi a participação do Félix, maravilhoso aqui com a gente. Por isso que tu não fala, né? Do quê? Dessas coisas que já mandaram ele cair fora. Não… Mandaram ele cair fora, menina. Gente, que horror. Não mandaram sair, você viu? É, eu vi. Tá certíssimo. Convidaram a se retirar. Quem sabe o Félix não volta mais tarde. É isso, o tratamento tá aqui, gente. É um convidado a se retirar. Não gostou também? Vamos ver o Twitter. Vamos ver. Porque a galera não gosta mesmo. Vamos que vamos.